Mais uma tentativa do Paulo Entrevista Simone Borges de Carvalho, ela que é psicanalista, faz e acontece lá no Mater Dei, coordenadora da Psicomater, Clínica de Psicologia, Psicanálise da Rede Mater Dei, vou tentar conectar, hoje deu tudo errado aqui, nós estamos tentando agora fazer o processo inverso, ela que vai nos chamar para ver se na contramão se tem a conexão ou não, primeira vez que acontece isso aqui, mas são coisas, o Mário está aqui falando aí em off lá para ver se a coisa vai ter, Maria visualizar aqui em solicitação para participar do seu vídeo ao vivo, é isso ali, passou alguém a conferir, gente, mas não é mole não, eu fico um peda da semana que você preparou tanto aqui, passou tanta boa informação aqui, exatamente nesse momento de pandemia, o que que a gente pode, o que que a gente pode agregar, o que a gente pode ser, apareceu a tela dela ali, vamos ver ali, tem um problema lá de gestão lá, mas quem sabe aqui agora lá, vai lá, o Mário orientando lá, vai lá, olha lá, agora vai entrar em quem, Lenil? Tem muita gente aí, Lenil, Lenil que está atrás da Simone Borges para ver se vai... Ah, apareceu, apareceu a Margarida, que luta, hein, galera, bem, enfim, obrigado aí, deu uma confusão, mas está resolvido, né, tomara que a gente não perca aí as pessoas que entraram, mas vai entrando e saindo, né, então eu dizia antes de te dar um alô, bem, situando novamente quem está pegando o bonde da história aqui, hoje nós estamos com a Simone Borges de Carvalho, ela que é coordenadora da Psicomater, que é a Clínica de Psicologia e Psicanálise da Rede Mater Dei, né, Mineira de Belo Horizonte, psicanalista, doutorado em psicologia, mestrado, por aí vai, e apaixonada por clínica hospitalar. Mas vamos direto ao assunto que eu acho que interessa. A nossa pauta hoje passa por quarentena. É possível manter o equilíbrio emocional? Eu estou até com uma colinha aqui hoje, porque eu passei a tarde estudando, se não saísse essa live hoje à noite aqui, eu ia pirar a cabeça. É um tema que me fascina, eu tenho visto aqui, aqui, independente dessa tristeza todinha aí, desses óbitos que a gente está vendo do corona aí, a gente está vendo muita gente aí com uma questão, com uma histeria, quando não com uma histeria, um distúrbio mental exatamente por esse confinamento, né. E eu queria que você situasse exatamente aqui o nosso seguidor aqui hoje, o que que é, você passou aqui, pérolas aqui, exatamente dentro da sua expertise, dentro da sua leitura aqui, né. Mas faz uma síntese aí pra gente desse momento dentro da sua, dentro da sua profissão, dentro do seu olhar e dentro aí também dos caminhos que você aponta para ajudar, agregar pessoas aí no hospital e também aqueles que estão próximos de você. Com a palavra, salve ela! Enfim, bora lá, obrigado, viu? Então, Paulo, finalmente conseguimos aqui, né. Aleluia! Manejar as tecnologias. É um momento difícil, né, quando você me pergunta que leitura que eu faço, é um momento difícil, sem dúvidas, mas não é um momento sem expectativas, não é um momento sem esperança. A gente sempre tem uma aposta, que os momentos de grande mudança, os momentos em que o ser humano vivencia um grande impacto na sua vida, é também um momento de grande oportunidade, de conquista, um momento de oportunidade de criação de algo novo. Só que isso depende de como cada um vai poder fazer com isso que está acontecendo, como cada um vai encontrar recursos para dar conta das dificuldades que aparecem nesse momento. E eu acredito que a gente pode sair melhor dessa experiência. Você tinha citado até, parece que é o seu cunhado, dizendo que se a natureza está se recuperando, né? Por que não nós não podemos nos recuperar? Mas a visão, o que eu queria pontuar com você, até mesmo para incrementar esse diálogo nosso aqui, essa entrevista, o que está rolando? Ou seja, esse confinamento, essa falta de relacionamento com as pessoas? O que que rola? O que as pessoas mais reclamam? Que leitura que você faz dentro disso? A gente vê estresse, a gente vê ansiedade, a gente vê gente perdendo o sono, a gente vê uma série de quesitos aí, psicossociais aí, que envolvem e acabam batendo aí no relacionamento de marido com mulher, de filho, né? Eu vejo aqui meu filho quando está em casa, eu vejo o estresse de uma criança de nove anos aí, né? O dia inteiro com o celular, eu vejo marido com mulher brigando, eu vejo gente morrendo de medo de sair, eu quero falar, o medo está na minha pauta lá na frente e tudo, mas primeiro, quais os sintomas principais que você detecta aí, dentro desse paralelo aí, a crueldade do vírus? Do ponto de vista emocional, Paulo, é muito isso que você disse mesmo, né? O que a gente está assistindo não é nada diferente do que já aconteceu em outros países que já passaram por esse momento que nós estamos passando. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem estudos que foram desenvolvidos na China, final de janeiro, um aumento do índice de ansiedade, de depressão, que são os sintomas que estão muito presentes na nossa sociedade hoje. Então, a gente está vivenciando isso e a gente está assistindo realmente a um aumento desses sintomas. Mas a gente precisa se perguntar, será que isso é um sinal de que a saúde mental não vai bem? Pois é, isso que eu queria perguntar. Esses dados que você falou, eu não sei se eu vou conseguir ler aqui, desse estudo, você tem um dado aqui que fala, pandemia, isso na China, na ansiedade, 35%, 1,1% aumentado. Depressão, 20,1%. Na qualidade de sono, 18,2%, enquanto a prevalência de ansiedade e depressão entre os chineses é de 0,5%. Faz uma leitura exatamente desses dados aí, que foi repetindo você, como colocou, foi no início da pandemia, não é isso? Estou falando lá para março. Isso foi na China, final de janeiro, início de fevereiro. Quer dizer, a China já estava no estágio avançado, já estava vivenciando o pico da pandemia, já quase no declínio da curva, quando foram feitos esses estudos. O que acontece? Nós vivemos aqui um momento de ruptura. A pandemia, ela vem e ela rompe com o modo de viver da sociedade. O coronavírus, ele não rompe só com a saúde, ele rompe com vários setores da nossa sociedade, com o setor financeiro, com as relações sociais. Então, tem consequências na sociedade como um todo. E assim como na China, aqui, você diria que os sintomas são similares, assim, de maneira geral? Dá para tabular isso ou não? Sim, eu acredito que sim. E é esperado que sim. A gente diz que esses sintomas, eles são esperados em situações de grandes, de catástrofes, em situações de pandemia, é esperado que um terço, a 50% da população, vá apresentar alguns desses sintomas. Então, o que isso quer dizer? Que nós estamos presenciando sintomas que são normais, diante de uma situação que é anormal. Porque, quando a gente estuda o que é saúde mental, o que é saúde mental? É você conseguir manter um equilíbrio diante das tensões habituais da vida. Mas o que a gente está vivendo não é nada habitual. Nós não estamos diante de uma tensão habitual. Nós estamos longe disso. Tá. Aí, nesse quesito, me passou até pela cabeça, assim, ruptura na hora que você falou, a pessoa que é presa, de repente, jogada no chilindró lá. Ou seja, é uma ruptura das práticas de saúde, de trabalho, de tudo, ou então de uma reformulação num todo, que a pessoa tem que se readequar a sua cabeça, sobretudo, para sobreviver e para criar. É por aí? E como é que é esse criar dentro desse caos aí, dentro dessa desordem aí, desse novo, né? Isso é muito interessante, né, Paulo? Porque o que a gente tem que pensar? Que quando a gente está falando da pandemia, quando a gente está falando da quarentena, da necessidade do distanciamento, do isolamento, a gente está falando de acontecimento. E o acontecimento, ele é para todo mundo, né? Está todo mundo diante desses acontecimentos que estão presentes na sociedade. A forma que a gente tem de trabalhar o efeito, o impacto desse acontecimento, é a partir da palavra. É somente a partir da palavra. Porque a pessoa se organiza mais a partir da palavra, a partir do momento em que ela se expressa a isso? Tanto porque ela se organiza... É que ela verbaliza o problema, né? Tanto porque ela se organiza, quanto porque ela se escuta quando ela fala. Opa! Inconsciente estruturado como linguagem? Isso é lacan. Quando ela fala, ela tem chance de se escutar. E ela tem chance de entender, de refletir sobre o que está acontecendo com ela. Tá. Isso aí, então, o zap aqui, ele funciona como uma terapia, já que a pessoa está privada de relacionamento. Isso aí pode ser um atenuante, né? É de você falar que eu estou vivo, estou aqui. Eu até escrevi isso outro dia aqui, né? Enquanto o meu guarda-roupa estava reclamando que eu estava morto, porque eu tinha esquecido das roupas lá. Você não precisa de roupa, né? É só de ginástica. Mas uma forma de você falar que está vivo aqui, oi, gente, é por aqui. Como é que é? O ser humano é dado, por natureza, a sociabilidade, né? E esse rompimento, isso aí dá esse trauma aí, esse impacto. O Paulo, você toca num termo que é muito precioso para a gente, que é a questão do trauma. E quando a gente estuda um pouco da psicanálise, um pouco do Lacan, um pouco do Freud, a gente vai entender que não é a magnitude do acontecimento que vai ser o causador do trauma. O que causa o trauma é onde aquele acontecimento toca na história de vida daquela pessoa. Por isso que a palavra é importante. Porque a partir da palavra, a pessoa vai ter acesso à experiência dela daquele acontecimento. A como ela está fazendo a experiência daquele acontecimento. Então, a gente pode dizer que a ponte do acontecimento à experiência é a palavra. Uma palavra com quem? A conexão com... Não interessa com quem? Vamos pensar. Eu estava lendo esses dias o Rubem Alves. e ele, num certo momento, ele vai falar do ser humano, vai falar um pouco da saúde mental e ele vai dizer o seguinte. Que o ser humano é parecido com o computador. O computador tem o hardware e o software. O hardware é a parte pesada, a máquina. Então, o ser humano também tem essa parte pesada, o orgânico. Que quando o orgânico sofre alguma coisa, assim como o computador, a gente chama um técnico que vem com alguma ferramenta, troca alguma peça e consegue. O ser humano, a gente vai ao médico, às vezes precisa de uma cirurgia. Mas nós temos também o software, essa parte macia. O que é essa parte macia? São as nossas marcas. São as nossas memórias. São os nossos registros. Então, esses acontecimentos, eles tocam do ser humano nessa parte, nessa parte macia. Que é o registro, que é a marca. E é a partir daí que vai fazer emergir algum tipo de sentimento. Por isso que isso é muito singular de cada um. Pois é, exatamente. o que eu ia falar. Então, a reação depende exatamente do histórico, do diário de bordo psicomental de cada um. Pode ser o Eutonda, que passa pela viagem também, pela paisagem urbana, existencial, sei lá, desse encontro. A gente pode dizer que depende desse encontro, do acontecimento com o histórico de cada um. o que o acontecimento vai ativar nesse histórico de cada um, nessas marcas que cada um de nós leva durante a sua vida. Mas, Simone... Quais as ativações que vão acontecer nesse momento? Tá. Mas o que que impede para a pessoa mergulhar dentro do seu próprio inconsciente? Para levar uma luz lá, como dizia lá Dante Alighieri, descer os seus infernos ali dentro? Ou como, eu não sei quem leu aqui, Bagada Baguita, que tem a flor de lótus em cima, que você tem os seus infernos lá embaixo. Mas não seria um momento também que a pessoa fica com medo de entrar? E a palavra medo aí, a sequência é essa aí. Eu acho que... O que que impede da pessoa mergulhar e ver esse histórico, essa conversa, essa autoconversa para ser extrapolada para terceiros aí, né? É porque falar da gente é muito difícil, né? Falar de si não é fácil. Para a gente ou para os outros? Para a gente ou para os outros? Falar de si para um outro não é muito simples. Porque quando a gente fala, quando uma pessoa fala dela para um outro, fala dela para um profissional, ele está se avendo com as suas falhas. Quem vive sozinho de tudo pode sair melhor ou pior dessa pandemia. Emendando aí, mas continua aí. Alguém que está seguindo aqui. Então, assim, por que que é difícil acessar? Porque, diferente do computador, essas marcas, elas não são facilmente acessáveis. Elas não estão acessíveis facilmente. Eu vou recorrer aqui a Guimarães Rosa, ao personagem Riobaldo. Ele fala assim, contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balance. quando está seguido, ou alinhavado, só mesmo sendo de rasa importância. Opa, profundo. Vamos botar isso aí numa linguagem menos coloquial, mais palpável, para... Porque um Guimarães Rosa não é qualquer um que faz essa leitura aí, significante, significado não, apesar de ter essa raiz peculiar das gerais, das muitas gerais, passa exatamente por isso aí. Falar dessas coisas, falar disso que nos marca, provoca esse balanceio. Mexe com a gente. Nos mobiliza. Nos move. Nos provoca deslocamento. Agora, Simone... Nos promove... Mudança. Nos leva a mudanças, a deslocar, a sair do conforto. Na zona de conforto, literalmente. Na zona de conforto. Pois é, é isso que nós estamos vivendo, então. Então, essa ruptura passa exatamente pela saída da zona de conforto. E a reação, como você colocou aqui, vai ser individualizada. Cada um com o seu histórico, a sua bagagem, o seu diário de bordo, com a sua possibilidade de querer ou não, de penetrar, auto-penetrar e extrapolar isso. Estou sintetizando bem ou estou captando aí? Isso também, mas cada um vai contar também com os recursos que tem para viver esse momento. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Eu escuto de pacientes falar da quarentena assim, eu não estou suportando mais essa quarentena. A gente já está no quarto mês de quarentena. eu não suporto mais. Eu preciso encontrar com as pessoas face a face. Eu quero sair com os meus amigos. Está muito difícil manter encontros virtuais. Isso já não me... Isso já não me atende mais. Isso, eu já saturei disso. Mas eu tenho outros... O que você fala, então? Eu tenho outros que falam assim, eu estou amando ficar quieta dentro de casa. eu não sabia que eu ia gostar tanto de ficar quieta dentro de casa. Gostar de mim. Tem gente se descobrindo. mas também... Então, cada um vai viver isso de uma forma. Cada um vai ter que encontrar um recurso diferente. Por exemplo, uma pessoa que por volta de 70 anos de idade, com uma família muito grande, eu estou falando aqui porque ela me autorizou que falasse, é uma paciente minha e ela me deu autorização para falar. Ela tem uma família muito grande e ela tem muitos eventos sociais. E semanalmente ela encontrava com uma certa núcleo da família para um cafezinho na quinta-feira à tarde. E começa essa pandemia e um dia ela vira para mim e fala assim, e eu vou ficar sem meu cafezinho da quinta? Eu falei, não, você não vai ficar sem seu cafezinho da quinta. Mas como? Eu posso fazer meu cafezinho? Eu falei, pode. Você pode fazer seu cafezinho, tem várias formas de fazer seu cafezinho. Você vai fazer o café virtual. Como? Eu falei, olha, suas netas estão morando com você, não está? Você tem seus filhos aí também. Você fala com eles para eles arrumarem uma plataforma, resolver e juntar essas pessoas num cafezinho. Cada um vai fazer uma coisa gostosa na hora do café. Vocês vão sentar, cada um vai comer o que fez e vocês vão conversar. Você sabe o que aconteceu, Paulo? O quê? Hoje ela me fala que tem tanta gente que quer participar do cafezinho que hoje tem cafezinho quarta e quinta. Olha que bacana. Ela tem que dividir o grupo do cafezinho. Que bacana. Agora, tem aí, dentro, você deve ter mil exemplos aqui, tem casais que um quer matar o outro. Tem outros que até se encontram. Olha, minha mulher já não conhecia. Porque, quando você está no cotidiano, você tem mil superfúgios para trabalhar ou ter uma criança ou ter uma atividade externa e tudo. Nesse novo, admirável mundo novo, você depara o dia inteiro com a sua mulher dentro de casa ou depara com o seu filho. Então, em paralelo de você se autodescobrir ou ver aquelas coisas, aquelas tensões que estavam ali, mais ou menos, debaixo do tapete, tudo aflora. Tudo é uma oportunidade de sair dessa zona de conforto. Aí você tem, por um lado, encontros e desencontros. Com certeza. Por aí, não é? Sim. As pessoas estão tendo que conviver hoje com aquilo que elas já tinham antes da pandemia. Antes da... Capetinha tudo lá dentro. Né? Então, quando a gente vê as orientações de estratégias para lidar com a pandemia, uma das estratégias é boa convivência familiar. Mas e quem nunca teve uma boa convivência familiar? vai ter uma boa convivência familiar da noite para o dia? Então, é preciso criar. Um laboratório. Isso é um laboratório de... O que vai sair disso aí? A gente não sabe, né? Mas tem muito desacerto, tem muita... Tem muita coisa aí. Enfim. Agora, mudando um pouco a pauta aí, a palavra medo, a palavra medo, ela também está inserida dentro desse contexto de uma forma muito marcante. É medo de quê? Medo do futuro que vai vir, do que que não sabe. Ou seja, Nietzsche dizia, o que enlouquece não é a incerteza, mas a certeza. Tô errado? Me corri se você que é pessoa culta, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre mergulhei na incerteza aí e fiz muita bagunça. Mas tô aqui, fazendo 65 anos nesse ano aqui, mas mergulhando desde mim, me conhecendo e renovando aí. Por aí? Tá bom, hein, Mário? Tá gostei? Todo mundo fala, né? Hoje o medo tá muito presente. O medo está muito... Muito presente hoje na sociedade. Os medos hoje são vários. E é muito importante que a gente possa legitimar os sentimentos hoje que estão presentes. Repete pra mim que eu... Legitimar. Legitimar. Esses sentimentos que estão presentes. E o medo é um deles. É o medo do futuro. É o medo de... De um novo normal que ninguém sabe o que vai ser. É o medo de ser contaminado. É o medo de contaminar os outros. É o medo da morte. e que tudo isso está muito escancarado hoje. Não que o medo da morte não existia, mas hoje está muito escancarado. Não que a incerteza do futuro não existia, mas hoje está mais escancarado. Então, a questão é que o coronavírus, de alguma forma, ele vem escancarando o que antes de alguma forma a gente mantinha algumas ilusões. Mas o medo nesse momento, Paulo, ele também é um grande aliado. Por quê? Ele é um grande aliado porque ele ajuda cada um a se proteger. O medo do contágio, ele é aliado. A gente não tem que eliminar o medo. Ele faz parte do ser humano. Mas muitas vezes é preciso dosificar esse medo. Porque em alguns casos o medo ele paralisa. As pessoas se paralisam diante das situações e não conseguem manter uma rotina. Não conseguem manter uma vida, não conseguem manter seus caminhos, não conseguem manter as suas atividades. E aí é necessário então dosificar. É necessário? Dosificar. Ajudar. Possibilitar o espaço. De que forma? De que forma? Vou voltar ao Rubem Alves. O Rubem Alves fala que nesses momentos de desequilíbrio emocional, em que essa parte macia do ser humano está sofrendo, é necessário buscar as artes, o humor, os palhaços e até mesmo os psicólogos e psicanalistas. E aí qual é o norte de um psicanalista nesse momento? Cada um é individualizado. A religião, as saídas são muitas. A psicanálise, a terapia é uma delas. A gente não pode dizer que seja a única. Agora me diga o seguinte aqui, se você que é uma doutora culta, as pandemias históricas que mataram tem as clássicas aí, não precisamos levantar aqui, você acha que houve algum aprendizado daquelas épocas mais obscuras, mais místicas, com técnicas de curandeirismo, de bruxaria, de tudo. Houve uma diferença no comportamento de quem viveu lá no passado, no século tal, no outro tal, e que conviveu com isso para esse momento? Dá para fazer uma analogia do que? Existe uma literatura que fala do passado e dessa comparada com o atual? Entendeu minha pergunta? Hoje tem se falado muito de dois mil e não, mil novecentos e dezoito, né? De cem anos atrás. Mas era um contexto muito diferente, né, Paulo? Se a gente for pegar as outras doenças que mataram muito, hoje nós temos grandes privilégios. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. se você pensar em mil novecentos e dezoito, as pessoas ficavam isoladas, elas ficavam isoladas mesmo. Se a gente for mais atrás, né, ainda, um paciente que tinha, que apresentava lepra, ia para o leprosário e ele ficava isolado. Ele não tinha contato com a sociedade mais. Hoje nós vivemos uma pandemia de um vírus, né, bastante contagioso, com bastante transmissibilidade, que quando alguém está contaminado precisa de um isolamento, mas é um isolamento social, físico, mas ele não precisa ficar isolado socialmente, porque ele tem uma tecnologia que permite ele ter contato com as pessoas. Mas olha que interessante, onde a gente discutia alguns casos clínicos à noite, num grupo de psicólogos, e o psicólogo trazia a seguinte experiência, o paciente em isolamento em alguns hospitais está podendo ficar com o celular para manter contato com as pessoas de fora. Isso é bom, não é? A gente acha maravilhoso. ele estava estressadíssimo de estar com o celular, de tanto que ele estava sendo demandado, de tanto que as pessoas estavam perguntando coisas para ele, de tanto que as pessoas queriam saber dele. Então, ele não queria mais ficar com o celular. Interessante, não é? Como também existe também, fora do hospital, pessoas, pelo que você mandou de referência, também tem pessoas que em determinado momento elas fazem a opção de estarem com elas, com elas mesmas, independente da interatividade excessiva com muita gente, dentro de uma virtualidade excessiva. Existe isso também, não existe? Existe. é o que a gente está dizendo dessa riqueza do ser humano. O cansaço virtual, que você chamou aqui. Sim. E hoje a gente já tem trabalhos falando de o quanto muitas vezes nessa pandemia o virtual, as redes sociais, elas têm causado estresse nas pessoas. Tá. Estresse aí, inclusive, até visual, né? Eu mesmo acho que eu estou com uma dor de cabeça de vez em quando falando até com o Mário, que eu já fiz o exame ali. De repente, o que é que é? Não é a luz excessiva que você fica o dia inteiro com isso aí, dentro de casa e te dá uma loucura aqui. Mas vem cá, então o que você diria aqui para quem está nos assistindo aqui? O que a pessoa dentro desse novo, o que que ela está nos assistindo agora, o que que você pode aconselhar essa pessoa aí? Que está aflita, que está aí pensando o que que eu faço? Saio, não saio de casa, não saio, tô nervoso, tô estressado, não durmo. Tem muita gente que não dorme, né? Toma um remédio para dormir, isso é solução, inútil dormir, que a dor não passa, não tem uma música dessa aí, sei lá, tem ou não tem, sabe? Não conhece, deve conhecer, não te dormir, que a dor não passa. O que que você diria aí, eu acho que, para esse momento aí? Eu acho que a primeira coisa, Paulo, é lembrar que o seu sentimento, aquilo que ele está sentindo é legítimo, que ele não precisa se envergonhar e nem se sentir incapaz por estar se sentindo estressado, por estar se sentindo triste, por estar se sentindo saturado. Então, isso é legítimo, né? Ele precisa entender que isso é legítimo, que isso que ele está sentindo. E uma coisa que eu gosto muito é de perguntar, uma perguntinha, né? O que que você gosta de fazer? O que que é importante para você? Porque aqui, a gente pode dizer assim, várias estratégias, de lidar com essa pandemia. Fazer cursos que vai te ajudar a se sentir mais produtivo, manter uma atividade de trabalho que também te ajuda a manter produtivo, fazer uma atividade física que alivia o estresse, ter cuidado com a quantidade de informação, porque muitas vezes a quantidade de informação e essa chuva de informação que nós temos hoje em dia, que muitas vezes são informações inadequadas, elas não fazem bem. Nesse capítulo, desculpe te interromper, você acha que o excesso de informação da imprensa, especializada em obituário, não precisa dar nome, isso aí ajuda alguém ou piora alguém? Como é que é? Eu, pessoalmente, tem hora que eu desligo a televisão, porque é muita informação. E o que eu vou fazer com isso? Se morreu tanto e tudo, você tem que mesurar isso também dentro de um milhão de pessoas, um milhão de habitantes do país. enfim, existe, eu como homem de comunicação, você vê uma manipulação de informação, não é a sua área, não, mas existe isso. Mas é bom ou não? Tem hora que tem de ligar a televisão? Isso é salutar? A gente só vai saber se é salutar, se é bom, se é positivo, se a gente puder refletir. está sendo bom para mim? Isso está me fazendo bem? Qual que é o efeito dessa quantidade de informação sobre mim? Como que eu fico quando eu escuto isso? Então, por exemplo, eu vou te dar exemplos simples, né? Lá no hospital, eles diariamente, eles soltam um, tipo um boletim, quantos pacientes estão internados, né? Com suspeito, casos confirmados, quantos estão no CTI, quantos estão em apartamento, para que a gente saiba o que está acontecendo no hospital. Ah. Outro dia, uma pessoa falou comigo assim, para que eles divulgam isso? Isso me faz tão mal. Ah. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que falam assim, eu gosto tanto de saber o que está acontecendo, eu vejo aqui quantas pessoas tiveram alta, isso me faz tão bem. É, quando é uma imprensa transparente, né? Que coloca exatamente os dois lados, né? Porque tudo é colocado ali, mas cada um pega um 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 viés. Então, o efeito disso em cada um é singular. por isso que isso tem que ser tratado um a um, né? O que que está fazendo bem, qual o impacto disso para você. Então, o que eu estava dizendo, Paulo, é que por mais que a gente tenha muitas estratégias, né? Que são orientadas, e que são interessantes, e que são realmente boas, quando a gente está com um paciente, a gente tem que fisgar singularidade. O que que você gosta? O que que é importante para você? Né? E como que você pode conseguir isso de forma segura? Né? Por exemplo, uma pessoa que está saturada de ficar presa dentro de casa, ela pode de forma segura sair de carro com máscara, dar uma volta na cidade, descer num lugar que não tenha muitas pessoas, fazer uma caminhada onde, né? Onde ela não vai ter contato próximo de risco com as pessoas. Existem muitas coisas que a gente pode fazer. E quando a gente pergunta o que que você gosta, é impressionante, muita gente não sabe responder. Mas é interessante porque essa pergunta dá voz ao desejo da pessoa. Você falou em desejo. Eu estava aqui matutando a minha cabeça aqui e baseado aí no meu radar aqui eu vejo muitas pessoas que estão privadas que tinham uma vida não diria uma vida promíscua sexualmente mas que tinham uma atividade intensa uma paquera homens e mulheres que tinham um conceito mais libertino entre aspas de relacionamento e que agora não tem. Então a gente vê e eu já noticiei aqui na nossa coluna no tempo também que hoje objetos sexuais de sexópsia cresceram tamanhamente dentro desse contexto isso é uma fuga ou pode ser bom é como você posiciona sempre depende de cada um como é que é ou então a própria a própria ausência também leva a pessoa refletir sobre uma prática quebrar um paradigma de habitual de sexualidade de beijo de namoro sobretudo dessa moçada que está aí sai beija transa todo dia não estou falando mal não tenho até saudade aqui mas já passei da idade hoje em dia tem hora que eu passo as vezes eu estou invisível as moças bonitas e tudo é interessante né Paulo porque a gente não consegue dar uma resposta generalizada né é isso que eu estou ouvindo é ficar né é ficar com um ficar com outro primeiro saúde aqui eu abro geralmente com vinho né hoje quase terminando uma saúde para todo mundo porque hoje ficou uns três para a gente ligar uma primeira saúde para todo mundo que está nos vendo sobretudo você aí que está dando um norte para muita gente tem que virar aqui mas eu fico pensando que talvez é de onde mesmo do desamparo do ser humano né o desamparo é algo que está no fundamento do ser humano né cada um vai buscar recursos para lidar com esse desamparo e talvez esse esse tipo de vida seja um dos recursos para isso agora deixa eu te perguntar você você está dentro da clínica do Mater Dei você lá você atende pessoas que estão internadas ou também é aberto para aquelas pessoas que buscam especificamente uma orientação psicossocial como é que é essa história sua dentro do Mater Dei a internados ou em tratamento ambulatorial na oncologia na análise né a psicomátero era uma equipe de psicologia que presta atendimento para os pacientes dentro do Mater Dei mas cada um dos psicólogos tem o seu consultório particular tá eu entendi tá e e você obviamente a abordagem e também os conselhos são 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 distintos né para quem está internado né entre aspas assim talvez a sofreguidão seja mais intensa mais impactante do que aquele que busca simplesmente é é uma ocupação uma 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 nova visão uma janela aí para esse momento totalmente diferente né é diferente é diferente a a forma de você abordar é diferente você a gente tem que entender que quem está internado né ele adoeceu ele internou por um adoecimento e que esse adoecimento pode representar uma ruptura na vida dele né isso independente do coronavírus para qualquer doença né no caso né para qualquer doença uma pessoa que era saudável para uma pessoa que está doente e que essa ruptura ela pode ser geradora de angústia tá então atender no hospital precisa ter essa delicadeza porque muitas vezes nós estamos atendendo um paciente que já está fragilizado no momento de ruptura é preciso muitas vezes você fazer um bordejamento dessa angústia para que algum trabalho seja possível dá para tabular de maneira geral né dentro da sua vivência em clínica que você falou que é sua paixão aqui no início que eu li rapidamente aqui que essas pessoas terminais dentro do que elas conseguem ainda verbalizar ou expressar aí do que estão sentindo vendo que o fim está próximo e tudo o que que marca mais eu sou meio místico né eu já vi relatos assim quase que transcendentais assim vislumbrando mas o que que quais são os valores realmente que a pessoa dá no final da vida dentro do dá para tabular não tem 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 um norte dentro disso ou não ou cada um é cada um não tem uma tabulação não dá para generalizar não não dá para generalizar cada um nesse momento eu vou te dizer por exemplo uma paciente que queria trabalhar o relacionamento dela com a filha porque não era um relacionamento que estava satisfatório para ela então muitas vezes um outro paciente que eu atendi ele me pedia para ele dar conta de conversar com a esposa porque a esposa se recusava a ter essa conversa e ele queria conversar com a esposa para passar toda a parte financeira para a esposa porque ele sempre cuidou dessa parte financeira e ela não sabia nada então ele precisava passar tudo isso para a esposa ele queria esse era o desejo dele que a esposa tomasse ciência de como ele administrava a vida financeira para que ela não passasse aperto quando ele morresse entendi e a gente tem coisas diferentes pacientes que casam dentro do CTI que casam casamento dentro do CTI interessante mesma pessoa sabendo que vai morrer que vai nós já temos não só a gente volta à questão da palavra do desejo pessoas que estão doentes pessoas que estão com doença grave e querem ter um filho para deixar alguma coisa porque o desejo da vida é ser pai é ser mãe e não querem abrir mão disso mesmo sabendo que tem uma doença grave é muito um a um carpedinha mesmo que está falando é isso agora aqui já chegando no final já explorei muito você as pessoas dizem que nesse momento os ricos se recolhem das suas gaiolas de ouro e os mais menos felicitados se aglomeram dentro disso os mais abonados eles têm condições de procurar um psicólogo de buscar uma referência de ter até um tratamento às vezes hospitalar diferenciado de quem está sofrendo os males desse vírus agora quando essas pessoas amontoadas que sofrem que acabam que sofrem mais o vírus se expande que ganha família tudo quando elas são privadas de uma igreja a que passa a ser talvez um centro de sociabilidade um centro de convivência de festa de São João o que for o que você diria que todo mundo tem uma referência de gente mais humilde independente do nosso padrão social o que você pode ajudar para essa pessoa que muitas vezes não estaria obviamente ligada aqui não está pensando tem alguma forma de ajudar como a gente pode ajudar o próximo como a gente pode ajudar mais os humildes isso para fazer bem para o nosso coração independente daqueles que nos cercam aí né olha Paulo eu acho que é importante a gente pensar que o sofrimento humano ele está em qualquer lugar ele está em qualquer classe social não é porque a pessoa é mais abonada que ela vai sofrer menos ela pode ter mais recursos financeiros a pandemia ela pode nos restringir de muitas coisas mas ela não nos restringe da criatividade tá então é preciso criar né as igrejas hoje estão fazendo cultos online muitas igrejas fazem culto online para que para que para que isso para que esse convívio ainda seja possível é a Júnia Campos repete a pergunta disse que eu não fiz a pergunta mas vamos ver se resgata mas continua como é que uma mara me ajuda aqui é um momento que exige né a crise exige flexibilidade né exige atitudes mais refletidas e atitudes mais singulares deixa eu ver aqui se eu consigo ler o álcool sumiu aqui pode ler aqui dá pra dá pra ouvir é uma pergunta pra você é é da Gise Campos 1, 2, 3 aqui é a cota dela Paulo fiz aniversário recentemente e nunca comemorei com tanto prazer isso tem a ver com o prazer de viver ou o medo da morte fantástico essa da Gise né existem formas singulares de comemorar aniversário o Freud tem um texto muito interessante que a pergunta da Gise me lembrou o texto do Freud que é sobre a transitoriedade e ele fala que é exatamente o fato da vida ser transitória que o percurso se torna tão importante é porque a gente sabe que tem um fim que o percurso se torna belo navegar é preciso viver não é preciso é o contrário viver é bem preciso é bem preciso agora vem cá pra pra gente terminar eu tenho eu tenho meu pezinho aí meio oriental eu me li muito sobre budismo zen budismo zen murismo zen essa né de tudo e hoje eu eu tenho uma visão kardecista também que me também me dá um norte aí também até que eu mesmo eu faço uma síntese dentro disso você acredita é que independente das religiões ocidentais mas esse norte das das do taoísmo do zen budismo do zen humorismo é eles eles te dão um norte é o próprio kardecismo também que te dão a esperança é da reencarnação isso também é pode acolher isso também pode ser aí também uma 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 luz aí nesse dentro desse momento de tudo ou seja a fé a fé é importante eu acho que aí eu sintetizo melhor porque aí foge de religião vem no religare né do latim né unida yoga de unir a fé move montanhas a fé é que tá faltando pra muita gente aí e a fé pode ser também uma alavancada para todos esses sintomas negativados que as pessoas estão vivendo nesse momento eu acho que com essa aí eu acho que eu termino eu tô falando demais aqui eu tô expirando se eu vim ou é você o assunto é fascinante a fé move montanhas sem dúvida Paulo a fé a fé a religião a fé é uma das saídas seja ela o budismo o espiritismo o cristianismo o catolicismo não importa qual né e e a gente sabe que o ser humano quando ele chega no limite ele busca algo nesse sentido né nesse sentido é místico nesse sentido de uma força né que seja Deus que seja um outro ser que seja mas ele busca algo além do ser humano né que transcende tudo isso aqui quando a gente vê aquele filme Sobreviventes dos Andes tem uma cena que mostra muito bem isso porque entre os sobreviventes existia um ateu e numa hora de um momento muito difícil numa crise muito difícil as pessoas fazem uma roda pra rezar ele tá de fora e ele entra na roda pra rezar Olha que bacana né Simone eu só tô vendo elogio pra você eu queria que você fechasse com um resumo aqui desse papo bacana muita gente participando esse papo vai pro IGTV na sequência oportunidade aqui de agradecer o Mário aqui a a a a minha colega Helenilma que tá do outro lado lá colega de velhos tempos aqui não fala muito não porque senão vou chamar ele de velho fala que você foi minha discípula você fala que foi minha contemporânea aí fica bem pra você não mas ajudou aí passamos uma perda nada aí mas isso faz parte desse o que foi Mário teve um erro no Instagram várias lives estavam ah tá então o Mário tá dando notícias que houve um erro no Instagram elas conseguem te ouvir você tá com vontade então fala aí Mário pessoal viu o problema no início porque o Instagram deu problema então vários lives estavam com dificuldade de conexão de visualização por isso que a gente teve aquele problema tá então foi um erro do Instagram ok tá então é o fechamento é seu da dupla aí apresenta aí a companheira que tá aí do lado aí de jornalista mudou mostra o rostinho dela aí mostra o rostinho dela aí ah não a sua rostinha aí só porque você não passou o perfume que bobagem como é repete na coordenação da Psicomate e hoje ela tá aqui de assessora de imprensa passou apertada aí hoje na luz no cenário na figuração ela foi colega de várias emissões olha lá apareceu apareceu a Margarida lá é da deusinha modesta obrigada mas então fecha aí pra gente as reflexões finais aqui dessa live abraço a todo mundo aí do hospital o Henrique a doutora Márcia então acho que a gente pode fechar então com as palavras do Mário Quintana né Paulo essa menina é uma poeta ele tem um um poema que ele vai dizer que de repente tudo vai ficando tão simples que assusta a gente vai perdendo as necessidades vai reduzindo a bagagem existe a vida que cada um escolheu experimentar isso aí essa sugestão foi minha foi sua bacana mas tem mais não você não terminou com ela não né não eu seleciono deu mais um trechinho deu mais um trechinho aqui ó são no ápice aí da audiência então vamos lá termina com ele aí num todo então vamos lá tá com ele tá visualizando eu não tô com ele todo não ah eu não tô aqui também não tô não tô mas vale Mário Quintana você tem ele aí ó ela virou de cabeça pra baixo ali ó tem ou não tem apareceu uma mão tem ou tem só achar ele aqui né mas é muito bacana aqui gente a gente tá fazendo essa live aí é essa hoje me fascina mais o tema realmente é eu acho que é fascinante eu tenho um network muito grande aqui convivo com muita gente é chamo vocês aí pra participar só que na minha lista de transmissão tem tem duas mil pessoas eu tenho aqui um quase dezesseis mil também no Instagram é bom ver isso no IGTV quem não viu aqui agora então a gente tá no YouTube agora também claro aqui com a ajuda do pessoal mas é um prazer trazer conteúdo eu acho que o sintetismo da minha parte aqui o que que eu busco aqui essas lives nenhuma delas são comercial tem comercial tem tem no break tem tudo por favor anuncie aí também na nossa roda aí social mas aqui todo mundo que vem aqui vem pra apresentar sua expertise dar uma dica pra agregar conteúdo pra todo mundo aqui né quem quiser anunciar o que que tem tem endereço aí alguma coisa ah não você já passou ali já passou então vamos terminar com com Mário Quintana então agora com força aí de repente tudo vai ficando tão simples que assusta a gente vai perdendo as necessidades vai reduzindo a bagagem as opiniões dos outros são realmente dos outros e mesmo que sejam sobre nós não tem importância vamos abrindo mão das certezas pois já não temos certezas de nada e isso não faz a menor falta paramos de julgar pois não existe certo ou errado e sim a vida que cada um escolheu experimentar opa tudo bem muita gente parabenizando acho que agregamos conteúdo aí obrigado a vocês mais alguma coisa amanhã amanhã o que amanhã eu vou mostrar aqui aproveitando o ensejo com o nosso o Sérgio Sete Câmara é ele que que é presidente do Clube Atlético Mineiro mas é um amigo ele é um jurista mais do que renomado uma família muito bacana a gente vai mostrar um outro lado eu tinha um programa na Band tá fora do ar espero que volte que chama DNA pra mostrar que independente do que você conhece superficialmente uma pessoa ou outra você passa a vida inteira ei oi oi e nunca parou pra conhecer os valores dela o DNA dela né eu acho que esse é o nosso objetivo que a gente continua aqui é aqui exatamente na 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 Paulo Lavar Comunicação Paulo Lavar PNC né eu com 30 anos de história aqui agradeço a vocês aí quem nos segue aqui cada vez mais crescendo a minha equipe aqui é o Mário né é ao Klaus a Sabrina também que tá tudo junto o Alexandre Dias né a Meire que tá aqui também dá dá muita opinião que vocês vão falar na Meire aquela minha corta que a Meire que faz o comercial né Meire eu e Meire passo um beijo obrigado pra vocês um beijo do gordo não eu emagrecendo eu tô emagrecendo obrigado obrigado gente tudo de bom aí com Deus saúde saúde e GTV na sequência aí pode compartilhar aí né tá bom falou tchau depois no YouTube beijo 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 boa noite boa noite então tchau 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 Obrigado.